Euro 2004, está a chegar, futebol. Muito bem, estamos todos convidados, 10 milhões de portugueses, 10 milhões, não, 9 milhões, 999, o Bahia não vai. E eu ponho-me a pensar o que é que seria de um relato de futebol caso houvesse jogos nos Açores. Estou mesmo a imaginar um relato de futebol, o Açoriano a retar, vai figa, garcobor, vai no peito, vai no coquinho, vai para o lito, isto sendo um português a marcar golo, é óbvio, se for um holandês a marcar golo. E pá, na Holanda, tipo, os jogadores da bola têm nomes para ir de um metro e meio nas costas, não tem assim um nome, tipo Van Nistelrooy, Van Nistelrooy tem assim uma data de nome. E é daquele género de nome que um Açoriano nunca viu e tem que dizer quando o gajo marca golo. Então imagina, o Fernando Couto escorrega, perde a bola, o gajo pega na bola e marca golo. Vai, Fernando Couto, vai com a bola escorregou, caiu. O Holanda tem a bola, vai correr para... Até fiquei maluco. Vai fazer e é golo. Golo. E só tem o tempo do golo para dizer o nome do gajo. Ele não sabe nunca disso aquele nome. Golo. Depois ele tem que dizer qualquer merda, não é? dos outros. Ah, grande camarada.